Vamos ler o que diz a Palavra, preste muita atenção em 2º Livro dos Reis, capítulo 5 verso 1, Naman, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória a Síria, ele era herói de guerra, porém leproso, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naman, disse ela a sua senhora, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra, então foi Naman e disse ao seu Senhor, assim assim falou a jovem que é da terra de Israel, respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel, ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro, e dez vestes de festivais, verso 9, veio pois Naman com seus cavalos e seus carros, e parou na porta da casa de Eliseu, então Eliseu lhe mandou um mensal e disse, vai e te lava sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficará limpa, verso 14, então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou carne como a de criança e ficou limpa, voltou ao homem de Deus, ele todo o seu cometia, veio pois diante dele, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão o de Israel, agora pois te peço, aceites um presente do teu servo, porém ele disse tão certo como viu o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei, e estou com ele para eu aceitares, ele recusou, disse Naman, se não queres, peço que a teu servo seja dado levar uma carga de terra, de terra, de dois mulos, porque nunca mais oferecerá ao teu servo holocausto nem sacrifício ao teu Deus, senão o Senhor, até aí, feche os olhos, vamos orar mais uma vez, querido Deus, damos honra, glória e louvor ao teu santo nome, ensina-nos através deste pequeno trecho, que haja riquezas e tesouros aqui a serem garimpados, trazidos do céu, para edificar a tua santa igreja, não há outro nutriente que possa alimentar a tua igreja, a não ser tua palavra, teu santo maná, a palavra viva, eficaz, cortante como espada de dois fios, que ela seja agora Senhor, manipulada, que ela seja agora, usada pelo Espírito Santo, para converter, transformar e consolar corações, receba a glória para si Senhor, faz teu Reino avançar, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Eu peço que você preste o máximo de atenção, aqui no que eu vou falar. Segundo Livro dos Reis, capítulo 5, vai narrar a história, a famosa história de Namã, o leproso que é curado de lepra, ... pelo profeta Eliseu, aqui em alguns capítulos anteriores, Elias vai deixar a terra, Elias foi um dos profetas mais poderosos, ... mais suntuosos do Antigo Testamento, um homem que não conheceu a morte, subiu vivo numa carruagem de fogo, ... carruagem de fogo foi o que o autor escreveu, o que ele viu naquela época, mas provavelmente não era fogo, ... mas eu acho que o que mais se assemelhou àquilo que ele viu, foi fogo, então ele disse, ... foi uma carruagem de algo tão espantoso, glorioso, que se assemelhava ao fogo, obviamente fogo não era, ... mas não queimava Elias, mas devia ser uma coisa gloriosíssima, algo parecido com o que está no trono de Deus, ... algo parecido com as glórias de Deus, e levou Elias, mas Elias deixa um sucessor, Eliseu, com o mesmo Espírito, ... ou seja, a mesma unção estava sobre ele, e até mais que ele pediu porção dobrada do Espírito, ... e Eliseu em termos de prodígios, fez mais do que Elias, ao ponto para você ter uma ideia de Eliseu, ... quando foi morto, sepultado, cadáveres que eram jogados lá, mortos, tocavam no cadáver de Eliseu e ressuscitavam, ... a unção era tão grande que os ossos de Eliseu estavam possuídos do poder de Deus, cheios da glória de Deus, ... então caia cadáver lá, tocavam no Eliseu e ressuscitavam, e aqui ele está no início, aqui da sua caminhada profética, ... agora ele vai se deparar com Namã, todo mundo conhece essa história, Namã era comandante do exército da Síria, ... a Síria que tinha um rei Ben-Hadad, que eram inimigos de Israel, e tem uma figura aqui pitoresca, ... que é esse comandante chamado Namã, era um homem, era um líder, um líder nato, era um herói nacional de guerra, ... um comandante da mais alta patente da Síria, e um homem de confiança do rei da Síria Ben-Hadad, ... porém Namã era leproso, todo mundo conhece essa história, e Namã vai buscar Eliseu, para ser curado da lepra, ... mas como Namã vai ser curado? ... quando Namã está nas suas empreitadas em campanhas de guerra, uma das suas campanhas de guerra, foi na fronteira de Israel, ... e nessa fronteira, num combate contra os israelitas, ele toma uma menina cativa, uma israelita, ... e leva para a casa dele para ser escrava, para servir ali, dentro dos aposentos de Namã, ... e é sobre esta menina que eu quero pregar hoje, a menina de Namã, a escrava de Namã, eu não vou falar de Namã, ... eu vou falar da escrava israelita, da meninazinha de Namã, a sua serva, essa menina foi pega num confronto com os ... exércitos de Israel, nas fronteiras de Israel, e foi trazida para os aposentos, para a residência oficial de Namã, ... para servir, como empregada doméstica, ou a ama, a babá dos seus filhos provavelmente, uma menina que assistia ... à esposa de Namã, e ali essa menina protagoniza cenas extraordinárias, porquê que eu quero trazer essa palavra ... para você? ... essa palavra é para aqueles que estão sozinhos, é para aqueles que estão lutando sozinhos, ... é para aqueles que não são compreendidos pela maioria, que não são compreendidos pela família, que não é compreendido ... pela esposa, que não é compreendido pelo marido, que não é compreendido pelos filhos… ... por incrível que pareça, a vida cristã narrada por toda a Bíblia, é uma vida de pessoas solitárias, ... você encontra homens solitários na Bíblia, como Elias, como Moisés, como João Batista, você encontra mulheres ... solitárias como Ana, como Débora, você encontra pessoas que muitas vezes não contam com recursos, você encontra Hagar, ... expulsa por Sara, sozinha no deserto com Ismael, você encontra leprosos, pessoas cegas, abandonadas, mas que estão lutando, ... que estão tentando seguir a Deus, mas que estão pensando em desistir, e essa palavra é para você, ... talvez você está na empreitada sozinho, está orando e jejuando sozinho, está tentando conquistar a sua casa sozinho, ... está sofrendo uma crise no lar, no emprego, no casamento pessoal, familiar, e está enfrentando ela sozinho, sozinho, ... não há um apoio, não há uma ajuda, não há uma palavra de conforto, todos estão remando contra você, não compreendem o que ... você compreendeu, não receberam a luz que você recebeu, talvez é você pai, marido, homem reto, probo, honesto, santo, ... mas que está tendo problemas com uma esposa dificultosa, que não compreende, que tem uma visão pequena do Evangelho, ... que luta a sua própria causa em vez a do Reino, talvez você é esposa, mulher honesta, firme, forte, sóbria, ... pontual, mas uma mulher que está lutando sozinha, uma mulher que não consegue apoio dos filhos, dos pais, ... pode sentar aqui meu filho, vai falar com você, pode subir lá, sentando meio sozinho, meio perdido, olha lá, ... vocês imaginam quem que é, para estragar a pregação, é Ele, é o Urso… Glória a Deus… ... então essa é a mensagem para você, irmão, os períodos mais sombrios que nós enfrentamos, é quando nós estamos ... sozinhos, quem aqui já ouviu falar de um tal de apóstolo Paulo? Você conhece algum homem que se compara a ele? ... o maior escritor da Bíblia, dos 66 escreveu 13, dos 13 escreveu a maior obra da Bíblia, Romanos, o homem que mais ... plantou igreja no planeta, o homem que mais ganhou alma no planeta, o homem que era pastor, era evangelista, ... missionário, teólogo, pregador, o homem que foi só até o terceiro céu, e ele viu coisas lá tão gloriosas, ... que ele fala assim óh, eu vi coisas inefáveis, a palavra inefável, sabe o que significa? ... aquilo que não pode ser descrito por palavras, olha, nem que eu quisesse falar o que eu vi, eu não conseguiria, ... eu fui ao terceiro céu, o homem que viu Jesus na estrada de Damasco, um bandeirante, um poliglota, um erudito, ... uma das maiores mentes que pisou nessa terra, o homem mais influente que todos os imperadores, César Augusto, ... juntos, o homem que despojou Aristóteles, Platão, Sócrates, o apóstolo Paulo, segundo Timóteo 4, ... ele vai escrever a última carta dele, é o último capítulo dele, as últimas palavras, ... sabe onde estava esse gigante? ... numa prisãozinha em Roma, asquerosa, sem luz, sem saneamento básico, com rato, ... o tempo da minha partida se aproximou, já estou pronto para ser oferecido como libação, ... combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora está preparada a coroa da vida, ... imagina que corredorzinho escuro, uma masmorra, ele sentado lá, onde estava a mãe dele? ... o pai, os filhos, os discípulos de Paulo, Paulo só tinha a túnica do corpo, as alpargatas surradas, ... cheias de poeira, nem um centavo no bolso, velho, arrebentado, sozinho, ele vai dizer uma coisa, ... ele vai dar uma declaração que dá vontade de chorar, eu, no meu primeiro julgamento, ninguém veio me assistir ... na minha defesa, um homem que defendeu o mundo, chorou pelo mundo, pregou pelo mundo, agora precisava de ... alguém para ser defesa dele, não veio ninguém, mas o Senhor me assistiu, ele diz, aí sabe como termina? ... eles gritam, prisioneiro Paulo, abre a cela, tira as correntes, ajoelha, a espada romana, passa sobre a cabeça de Paulo, ... e ele é decapitado a mando de Nero, assim morreu o grande apóstolo Paulo, as maiores lutas que nós enfrentamos, ... guarde isso, você enfrenta sozinho, você enfrenta sozinha, e talvez você está aqui sozinho, talvez você tenha uma mulher ... que não é incompreensiva, marido que não é compreensivo, filhos que não são compreensivos, pais intolerantes, ... carnais, essa menina aqui, a serva de Naman, a israelita, vai nos ensinar, como devemos nos posturar quando ... estamos sozinhos, ela vai nos ensinar que nós não devemos desistir, mesmo estando sozinhos, eu quero dizer para você, ... que está sozinha, sozinho, que ninguém compreende você, que você está carregando um fardo e ninguém pode dividir com você, ... não desista, não desista, não desista, somente o verso 2 fala da menina, essa menina não tem árvore geneológica, ... ninguém sabe quem é a mãe, quem é o pai, não se sabe nada, só se sabe que é uma serva israelita, pela palavra original, ... menina no hebraico, pode-se dizer que ela tinha menos de 14 anos, de 14 anos para baixo, de 10 a 14 anos, ... era uma criança, era uma semi-adolescente, era essa menina, e que, o quê que essa menina representa aqui? ... ela morava com Namã, com a esposa de Namã, e com os filhos de Namã, essa menina fazia parte da família de Namã, ... entendeu? ... ela foi comprada como escrava, e ela já fazia parte do seio de Namã, da família de Namã, é como se fosse uma filha, ... uma parente de Namã, ela estava lá, enclausurada, no contexto da vida de Namã, e o quê que isso nos mostra aqui? ... que ela era a única que possuía conhecimento do Deus de Havé, os outros eram pagãos, serviam deuses sírios, ... Rinom, Deus Cananeu, ela não, ela era a única luz ali dentro, ou seja, toda a situação daquela casa estava em crise, ... por causa da lepra de Namã, e todos eles estavam perturbados, e ninguém deles tinha a direção de como curar a lepra, ... como sair daquela situação, aquela crise, aquela contenda, aquele deserto que eles viviam, ela possuía o conhecimento de ... como livrar, só que ela estava sozinha, talvez você está vivendo num contexto de uma guerra, talvez você está dentro de ... uma casa toda dividida, talvez você está num ambiente, que está marcado por problemas, turbulências, e você não tem ... ninguém com quem contar, você está só naquele contexto, só você naquela escuridão, só você no meio daquela, para enfrentar ... aquele problema, eles não conseguiriam lidar com a lepra, ela teria que lidar, mas ela estava só, ... eu quero dizer para vocês, que isso está e pode ocorrer com a sua vida, você está exatamente lidando com a crise na ... tua casa, lidando com o problema no seu casamento, lidando com um contexto espiritual ferrenho, mas você está só, ... era a situação dessa menina, a primeira coisa que eu aprendo aqui, ela diz assim ó, no verso 2, no verso 3, ... Tomara o Senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, até aí, profeta que está em Samaria, qual é a característica ... da pessoa que está sozinha? ... presta atenção, eles estavam todos agitados, por conta da lepra, a menina disse assim, se vocês conhecessem o profeta que está ... está em Samaria, como eu conheço? ... quem estava em Samaria? ... Eliseu estava morando em Samaria, Eliseu era a cura de Namã, Eliseu era a solução, a resposta, Eliseu é um tipo de Deus, ... a menina está dizendo, se vocês conhecessem, porque eu conheço, mas vocês não conhecem a Deus, talvez é o retrato ... da sua vida, você é a única pessoa que possui conhecimento de Deus na sua casa, é a única pessoa que tem discernimento ... de Deus na sua casa, é a única pessoa que entende o Evangelho na sua casa, ela era a única pessoa que conhecia a Deus ... naquela casa, aquele que está sozinho muitas vezes está assim, é só você que conhece a Deus, aqueles que estão à sua volta ... não conhecem a Deus, aqueles que estão à sua volta não conhecem a Palavra, aqueles que estão à sua volta não conhecem ... um Evangelho, você está só, mas pastor, Eliseu é, Namã não passava por Israel, por Samaria, não tinha contato com ... é, com a Torá, com Deus judeu, verdade tinha, mas não conhecia, talvez é você esposa, tem um marido que vem na igreja, ... um marido que ouve as pregações, mas ele não conhece a Deus, ele não tem discernimento, ... ele está com você nos cultos, ele ouve a mesma pregação que você, ele lê a mesma Bíblia que você, mas os olhos dele ... não se abriram, ele chega em casa desfazendo tudo o que foi pregado, ele não tem discernimento, você está sozinha, ... mesmo ele estando sentado do seu lado, mesmo ele frequentando a mesma igreja que você, ele não consegue compreender, ... ele não tem entendimento de quem Deus é, ele não consegue discernir a Palavra, ele não consegue entender ... o Mandamento, talvez é o contrário, é o marido que tem uma esposa, que se diz religiosa, que se diz que lê, ... diz que conhece, mas não conhece a Deus, não entendeu a fé, não entendeu as doutrinas do Espírito Santo, ... talvez são os filhos, pais simpatizantes da igreja, mas pais truculentos, pais carnais, que não conhecem, ... fazendo você filho, estar sozinho, a menina era a única que sabia da existência de Eliseu, ... é a única que sabia do poder de Eliseu, ela conhecia Deus e conhecia o seu poder, eu sei que aquele homem cura, ... aquele homem é poderoso, ele faz sinais, talvez você na tua casa, no teu trabalho, com a tua mãe, com os teus filhos, ... com a tua esposa, é o único que conhece o poder de Deus, o poder transformador de Deus, o poder curador de Deus, ... o poder salvador de Deus, mas eles não conhecem, mesmo eles vindo, participando da igreja, eles não têm entendimento, ... então isso faz você estar só, você diz assim, como eu queria que a minha esposa compreendesse o que eu compreendo, ... ela não compreende a fé, ela não compreende o Evangelho, ela não compreende a cruz que temos que carregar, ... ela não compreende a renúncia que temos que ter, eu estou lutando sozinho pastor, era iracunda, ... rixosa, carnal, vaidosa, mesmo estando na igreja, mesmo lendo textos, não pastor, o meu caso é meu marido, ... ele é hipócrita, ele é fariseu, ele não conhece nada, ele não sabe nada pastor, eu estou lutando sozinha, ... é um marido tirano, grosso, egoísta, imoral, mas que chora nos cultos, que pensa que sabe, mas ele não tem ... discernimento, e eu chego em casa, quando já começo a ouvir os comentários no carro, oh Deus, ele não entendeu nada, ... eu não posso me abrir com esse homem, eu não posso contar algo para esse homem, eu estou só, ... talvez a mesma coisa vocês filhos, com os pais, era o caso, dessa menina que lutava só, segundo, ... ela diz no verso 3, tomara se o Senhor estivesse diante do profeta de Samaria, e ele restauraria da sua lepra, ... primeiro ela conhecia Eliseu, sabia onde estava e o poder que tinha, mas era só ela que sabia, ... você é o único que tem entendimento na tua casa, o único que entende a fé, que entende o Evangelho, ... ah, mas Naman não passou pelo Israel, passou, mas não conhecia, mesmo você tendo a família inteira na igreja, ... eles não podem conhecer, segundo, Naman, se ele fosse até Eliseu, ele restauraria da sua lepra, ... lepra? ... como é que você sabe que meu marido tem lepra? ... como é que você sabe que ele está doente? ... como é que você sabe que ele está apodrecendo? ... como é que você viu isso? ... como é que você discerniu isso? ... como é que você sabe que estamos em crise? ... passando problema, ... pecado, ... a menina era sensível ao que estava acontecendo naquela casa, ... a menina tinha discernimento do mal que estava naquela casa, ... talvez você que está sozinho, é o único que percebe a crise que vocês estão, ... é o único que tem discernimento do mal que está acontecendo lá, enquanto a tua mulher não vê nada, ... teus pais não veem nada, teus filhos não veem nada, o teu marido nem percebe o abismo que está em volta dele, ... essa menina sabia que aquela casa estava em crise, ... sabia que o seu patrão estava com lepra, ... sabia que era uma doença mortífera, ... sabia que ia comprometer o ofício de comandante dele, ... sabia que eles gemiam, ... sabia que a relação conjugal estava comprometida, ... sabia que o homem estava depressivo, ... sabia que o homem estava com crise, ... sabia que o homem estava procurando medicamento, ... ela conhecia o perigo, ... a profundidade, ... porque ela foi a única ... que mencionou ... diretamente sobre a lepra, ... talvez você é o único que tem discernimento de como está esse casamento, ... talvez você é o único que tem discernimento de que essa família está indo para o buraco, ... enquanto teu marido ri, ... enquanto teu marido compra, enquanto teu marido vende, ... talvez você é o único que chora e dói, enquanto tua mulher quer o cartão, ... enquanto tua mulher quer um vestido, ... enquanto tua mulher quer um sapato, ... você vê o perigo que estão correndo os seus filhos, ... ímpios, no pecado, ... você vê o perigo que está esse casamento a ponto de um desastre, ... um divórcio, uma violência física, ... então você é a única que vê a condição e o estado espiritual, ... gente, ... esse homem está perdido, ... gente, essa mulher está condenada, ... gente, esses filhos estão em pecado, ... mas o filho não vê, ... a mãe não vê, ... o pai não vê, ... o irmão não vê, ... você está sozinho, ... você está sozinho, ... a menina está lá dentro do contexto, ... vendo tudo, ... gente, será que a minha esposa não vê o que eu estou vendo? ... Será que ela não está vendo o perigo que está na nossa casa? ... Meu Deus, será que os meus pais não estão vendo que essa família está afundando? ... Que essa família está naufragando? ... Que essa família está perdida? ... Talvez você rapaz, jovem, está sozinho, colocando a família no lombo, lutando sozinho por essa casa, ... vendo o esfriamento, apostasia, o pecado, os irmãos desviando, o pai afrouxou as rédeas, a mãe descontrolada, ... meu Deus do céu, eu estou sozinho, aí eu abro a Bíblia, você abre a Bíblia, pai, mãe aqui, ... aqui, aqui meu irmão, olha aqui, 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 minha mãe, esposa, ... ela tinha discernimento, do que estava acontecendo, ... como dói isso? ... o quê que significa isso? Isso implica uma coisa, quando só você, discerne o problema da sua casa, só você ... carrega o fardo, quando só você identifica a crise, a lepra, a doença, só você carrega o fardo, porque eles não ... vêem o que você vê, então você está carregando o fardo dessa família sozinho, o fardo desse ministério sozinho, ... o fardo desse casamento sozinha, simplesmente porque os outros não vêem o perigo que estão ao lado de vocês, a crise que ... estão, o caos que está, e você, meu Deus, dorme na cama lá, vira para o lado, ronca, não está nem aí, e eu com insônia, ... olha lá no outro dia, toma café, come lá, e eu sofrendo, carregando o fardo, era o caso dessa menina, ... só ela conhecia Deus na casa, só ela conhecia o pecado do povo, quem aqui deixa de dormir porque o pai está indo ... para o inferno? A mãe, os filhos ou a esposa, e você vê o pai, a mãe, os filhos, a esposa ou o marido, ... nem se importando com a própria salvação, com o próprio estado de condenação, e você, meu Deus, eles não ... veem, o fardo espiritual dessa família está nas minhas costas, a responsabilidade da salvação desse homem, ... dessa mulher, dos meus irmãos, está sobre mim, é o que estava sobre ela, o que mais? ... verso 4, ... então foi Naman e disse ao seu Senhor, assim assim falou a jovem que é da terra de Israel, respondeu o rei da Síria, ... vai, anda, e enviarei uma carta ao Deus de Israel, terceiro, presta atenção, será que não há o retrato da sua vida? ... rapaz eu estou guerreando sozinho, eu estou lutando sozinho, talvez você pai, talvez você mãe, talvez você esposa, ... talvez você marido, talvez você filho, sabe o quê que aconteceu aqui? Ela falou, escute, para a esposa de Naman, se ele conhecesse ... Eliseu, ele ia lá, e Eliseu curaria da lepra, sabe o quê que Naman faz? A mulher de Naman avisa para ele, ... e Naman, eu vou falar com o rei, Ben Hadad, para ele me liberar, para eu ir até Israel, eu vou lá, ... o quê que tem demais nisso? O quê que tem? Vamos lá, ... como é que um comandante, do exército das nações mais poderosas da terra, ia dar ouvido a uma menina de treze anos? ... escrava, judia, uma escrava, uma pirralha de treze anos, escrava, sem pai nem mãe, como é que ela, ... como é que ela conseguiu fazer Naman, a maior patente militar da Síria, um herói nacional de guerra, ... como é que ela conseguiu influenciar Naman, para ele ir atrás de um profeta, para curá-lo? O quê que eu aprendo aqui? Primeira dica para você que está sozinho, está sozinho a esposa? Estou. Estou. Está sozinho o marido? Estou. Está sozinho o filho? Estou. O testemunho daquela menina, foi o testemunho ... dela que fez Naman se locomover até Samaria, ele não daria ouvido a menina qualquer, foi Naman que, ... quando ela disse, ouviu ela porquê? Essa menina aí tem fé, o Deus dessa menina é poderoso, essa menina aí é fiel ... à lei do seu Deus, essa menina é uma mulher de oração, essa menina é santa, não se mistura com os sírios, ... essa menina aí faz orações três vezes ao dia, essa menina é uma conhecedora da Torá, essa menina é honesta, ... essa menina nunca levantou a voz, essa menina aí é o testemunho dela é poderoso e eu vou me curvar ao Deus dela. ... Primeira dica para você que está sozinho, teu pai não dá bola para você, tua mãe, teus irmãos desviados, ... tua esposa é richosa e iracunda, teu marido é carnal, teu marido é um irresponsável, Deus está dizendo, ... dê testemunho onde você está, seja um crente fiel onde você está, porque o seu testemunho vai influenciar o que está ... a sua volta, o seu testemunho vai convencer teu pai, vai convencer tua mãe, vai convencer tua esposa, ... vai convencer teu marido, vai convencer teus filhos, é assim, não desista, essa menina estava só, só ela conhecia Deus, ... só ela orava, só ela jejuava, só ela ia aos cultos, só ela se santificava, só ela tinha discernimento, ... enquanto que toda a sua família cega, mas ela continuava, só ela tinha discernimento do mal que estava na casa, ... ninguém estava se importando com a condição espiritual, com a crise, com as doenças, mas ela tinha discernimento, ... ou seja, sofria dores de parto, tinha agonia de ver aquele homem leproso, terceiro, essa menina não desistiu de Namã, ... não desistiu da serva de Namã, não desistiu dos filhos de Namã, não desistiu da casa do seu Senhor, ... e continuou dando um poderoso testemunho, eu quero dar uma palavra para você que está só, você que é filho de ... pais bêbados, você que é filho de pais ímpios, você que é filho de pais violentos, você que é marido de uma ... mulher ímpia, incompreensiva, imatura, descontrolada, você que é mulher de um homem, de um homem ímpio, ... deu o seu testemunho, não desista, a palavra do Senhor diz, para as esposas, se você irmã, tem um marido descrente, ... e ele consentir em ficar com você, não se aparte dele, porque a mulher crente, santifica o marido, ... no convívio com o marido, se o marido tem uma mulher descrente e essa consiste em viver com ele, não abandone essa mulher, ... porque essa mulher no convívio com você, ela se santificará, o quê que o Senhor quer dizer? ... O seu testemunho vai trazer esse homem para Jesus, o seu testemunho vai trazer essa mulher para Jesus, o seu testemunho ... vai trazer seus pais a Jesus, olha o testemunho dela, acho que vocês não entenderam, meu irmão, ... era o comandante do exército da Síria, era a patente mais alta, a patente militar mais alta, do reinado dos mais ... poderosos da época, uma pirralha de doze anos, escrava judia, vai lá em Samaria que Ele te cura, ... bem, o quê? ... ela falou isso? ... falou, o quê que ela falou? ... essa lepra aí só vai curar se você for procurar Eliseu em Samaria, é, você sabe que eu temo essa menina, ... não é? Sei, eu temo o Deus dela, eu já vi milagres acontecer na vida dela, eu não conheço ninguém da idade ... dela com o testemunho dela, essa é a primeira dica para quem está sozinho, o testemunho, não desiste, ... não desiste do teu casamento, não desiste dos teus pais, não desiste dos teus filhos, não desiste, ... persevera com ela, quarto, verso 3 ainda, disse ela a sua senhora, tomara meu Senhor estivesse diante da, ... tomara meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra, ... ... terceira coisa para quem está sozinho, está sozinho aí? ... está sozinho Jonathan? ... está sozinho Dedé? ... está sozinho aí Jefferson? ... está sozinho aí irmã Lúcia? ... está sozinho Lucas? ... você está sozinho mesmo? ... o quê que ela falou? ... vai lá, ah se ele for lá, o quê que vai acontecer? ... tomara meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, agora olha o imperativo, olha a afirmativa, ... olha assertiva, porque ele o restauraria da sua lepra, o quê que é isso? ... é uma afirmação, eu tenho certeza que se Naman encontrar com Eliseu, a lepra dele sai, sabe o quê que é isso? ... quarto princípio para quem está sozinho, essa menina tinha fé, eu tenho certeza que Jesus pode curá-lo, ... que Jesus pode transformá-lo, que Jesus pode aliviar essa crise, que Jesus pode trazer meus filhos de volta, ... que Jesus pode restaurar esse casamento, mesmo estando sozinho, creia, a fé dessa menina, ... ninguém tem condição de buscar Eliseu aqui, buscar Deus, ninguém sabe o perigo que está correndo, a lepra, ... ninguém tem discernimento de Deus aqui, ninguém dá testemunho aqui, é impossível esse povo ser curado, ... espera aí, mas tem um representante da graça aqui, tem um representante do reino aqui, meu irmão mesmo estando ... sozinho, através de você, Deus pode operar em toda a sua casa, mesmo estando sozinho, através da sua fé, ... outros podem ser afetados, não desiste, fé, essa menina creu, se ele for lá ele vai ser curado, ... pastor eu estou só, ninguém para lutar comigo, meu marido não me compreende, meus filhos, minha esposa, ... mas estou só, estou com essa menina enclausurada em um templo pagão, em uma família pagã, cheia de carnalidade, ... impiedade, creia, creia, sabe o que está acontecendo aqui com a judiazinha de 12 anos? Estou levando essa família ... no lombo, estou arrastando essa família com a força e o poder da fé, estou colocando a responsabilidade sobre mim, ... meu irmão, se não há ninguém consciente na tua casa, se você não tem filhos conscientes, se você não tem pais ... conscientes, se você não tem uma esposa confiante, coloque ele sobre os seus lombos, pela fé… ... pela fé, ela creu, continue crendo, por eles, eu poderia usar aqui, o mesmo tópico que eu usei, ... no servo do centurião de Cafarnaum, mas qual que foi o tópico do servo? Lembra do servo? ... o servo estava na cama entrevado, ele não podia até Jesus, o centurião foi, não podia rogar até para Jesus, ... o centurião rogou, Mauri, ele não podia crer, o centurião creu por ela, essa menina mostrou o quê aqui? Fé, ... meu pai não crê? Não, meus irmãos não crê? Não, minha esposa não crê? Não, meu marido não crê? Não, ... eu creio para eles, eu creio por eles, se a minha senhora levar Namã até Eliseu, ele vai curá-lo da lepra, ... eu menina judia de 12 anos, eu creio, creio por você Namã, creio por você esposa de Namã, creio por vocês ... filhos Namã, creio por essa casa, crê meu irmão, creia mesmo estando sozinho, crê que Deus vai restaurar esse lar, ... crê que Deus vai salvar esse casamento, crê que Deus vai trazer seu marido, crê que Deus vai livrar você da crise, ... crê, crê, mesmo estando sozinho pastor, mesmo, crê, talvez você esteja com esse sentimento, só eu que oro ... nessa casa poxa, só eu que leio a Bíblia nessa casa poxa, só eu que chamo para ir para o culto nessa casa poxa, só eu que ... desliga essa televisão, santifica, só eu que choro poxa, não tem um braço amigo, não tem um marido incompreensivo, ... não tem, só está eu, Deus está dizendo, mesmo que esteja só você, não pare, não desista, não recue, não abandone esse homem, ... não abandone essa mulher, não abandone esse lar, creia, 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 pastor mas está tudo perdido, ... creia, pastor mas eu sou um jovenzinho inútil, não trabalho, não tem família, não tem nada, creia, você não é menos inútil ... que essa escrava judia, não é menor que ela, creia, pastor mas será que Deus pode fazer através de mim? ... pode, está sozinho Lucas? Creia, está sozinho Jerônimo? Creia, está sozinho Mônica? Creia, porque o Cícero está te ... abandonando, creia, está sozinho? Creia, pastor sozinho eu não estou porque está sentado ao meu lado, só a carcaça, ... ah então eu estou sozinho, creia, só eu que leio, só eu que oro, creia, olha o que mais que essa menina fez, ... veja o show da menina, está fazendo gol de bicicleta e dando passe de letra, está aqui ó, é a sensação da Síria, ... é o espetáculo, que envergonha nós os marmanjos, fica vendo aqui, não é o birubiro não minha filha, ... é a menina, olha lá, ... disse ela, Senhor tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, como é que é? ... é? ... é, está lá em Samaria minha senhora, humm... ... esse é o tópico mais importante, ... ... estava sozinha, ... em uma família pagã, ... estava vivendo uma crise, lepra, ... depressão, ... problema conjugal, ... e familiar, ... só ela, ... possuía conhecimento de Deus, ... só ela tinha temor a Deus, conhecimento do Evangelho, ... só ela tinha discernimento do perigo que eles tinham, ... só ela, ... ela tinha fé, ... deixa eu ver aqui, ... ela tinha fé, ... dava testemunho, ... mas é o cana, ... é amoroso, bondoso, ... vai dando tapa com luva de pelica na cara da esposa, ... e a esposa, eu tenho que me curvar esse homem, ... com essa mulher aqui, ... que é casado com troglodita, ... mas ela tem um testemunho e vai, e vai, e o marido tem que se dobrar, ... tem que se dobrar, ... testemunho, ... agora chegou aqui, ... quando ela fala assim óh, ... o profeta está lá em Samaria, ... sabe o quê que a menina fez? ... ela creu, ... agora ela indicou o caminho, ... aonde Eliseu seria curado, ... como é que é? ... ela indicou o caminho, ... ela conduziu Naman até o profeta, ... ela deu a localização, ... o meio, ... o método daquele homem alcançar cura, ... o perdão, ... a restauração, ... ela conduziu Naman até Deus, ... eis a palavra do Senhor para você que está sozinho, ... conduz a sua mãe até Cristo, ... conduz seu marido até Cristo, ... leva os teus filhos até o Evangelho, ... conduz eles até a salvação, ... mesmo estando sozinho, ... e principalmente porque está sozinho, ... isso que ela fez, ... óh, ... vai até Samaria, ... está lá em Samaria, ... lá está a salvação, ... lá está o perdão, ... lá está a cura, ... lá está a vida eterna, ... meu irmão, o que Naman está querendo dizer? ... leva a tua mulher a fé, ... leva a teu marido ao arrependimento, ... prega o Evangelho para a tua mãe, ... prega o Evangelho para o teu pai, ... prega o Evangelho para a tua esposa, ... prega o Evangelho para os teus filhos, ... filhos, vocês estão com lepra, ... filhos, se vocês conhecessem o meu Deus, ... Ele perdoaria o pecado de vocês, ... e salvaria vocês, ... prega para o teu marido, ... leva ele até Cristo, ... leva ele até as Escrituras, ... leva ele até o Evangelho, ... leva a tua mãe ao Escrituras, ... leva ele ao Evangelho, ... essa é a única saída para quem está sozinho, ... é a única saída, ... como você pode deixar de estar sozinho? ... como eles podem ser transformados? ... como a lepra pode deixar eles? ... só quando vocês conduzi-los até Eliseu, ... Eliseu é o único capaz de remover a lepra, ... só se você conduzi-lo a Cristo, ... conduzi-lo a Deus, ... conduzi-lo ao Evangelho... ... vou levar essa mulher para a igreja, ... vou levar esses meninos para o culto, ... vou levar essa mulher para a vigília, ... vou dar três Bíblias, um CD, um filme evangélico para esse marido, ... vou ficar até quatro horas da manhã, ... acordando, brigando, ... baquebando o pau, ... mas eu vou pregar João, ... metade do Evangelho do João, ... eu vou falar, ... ai eu não tenho muita condição didática para levar, ... tem outro jeito de levar, ... leva ele no joelho, ... leva ela no joelho, ... Senhor eu não consigo, ... mas conduz com teu Espírito esse homem a Jesus, ... conduz meus filhos a Jesus, ... quando teu filho for viajar, ... se ele estiver no pecado Senhor, ... ainda que ele sofra um acidente, ... mas se isso levar ele a Cristo, ... faça isso Deus, ... porque eu não tenho competência de fazer, ... Senhor dê um sonho, um pesadelo a minha esposa, ... mas que ela acorde de joelhos, ... clamando por Cristo, ... e a maneira de se conduzir, ... com certeza essa menina estava orando por eles, ... ela estava orando por eles, ... será que funciona? ... eu? ... uma coisa é surpregar aí, ... essa beleza, ... esse vigor, ... olha para mim, ... eu sou um sozinho, ... mas um sozinho como eu, ... é mais que um sozinho, ... será que funciona? ... a menina conhecia Deus, ... conhecia o pecado do povo, ... a crise, ... a lepra, ... dava testemunho, ... era uma mulher de fé, ... poderosa, ... o quê mais? ... ... ... ... uma criança de 12 anos fez, ... o que a fé de uma criança de 12 anos fez, ... o que a intercessão de uma criança, ... o que o conhecimento de Deus do pecado, ... e o que a pregação da menina fez, ... a menina que pregou, ... a menina que mostrou o caminho da salvação, ... da cura, ... Naman, tu tu tu, ... está cedo não é? ... vai ter culto hoje? ... é o profeta está ali preparando a mensagem, ... a porta da casa de Eliseu, ... significa o culto, ... a igreja, ... a presença de Deus, ... mesmo sozinha, ... ela levou o poderoso, ... arrogante, ... ímpio, ... incircunciso Naman, ... até a presença de Deus, ... até assistir um culto, ... até a graça de Deus, ... você pode sozinho, ... vamos meu irmão, ... não desista pelo fato de estar sozinho, ... não desista Lucas, ... sozinho ganha essa família, ... ganha o estado da Bahia, ... não desista Regina, ... vem sozinha, ... crê sozinha, ... jejua sozinha, ... daqui um dia vão estar tudo parado, ... na porta da igreja, ... pedindo a graça e a salvação, ... vem sozinha, ... na hora que eles olharem o testemunho de vocês, ... a fé de vocês, ... a pregação de vocês, ... pegou o exército, ... e ali Naman representa sabe quem? ... a esposa, ... e os filhos, ... a família inteira, ... viu? ... a família inteira, ... não é incrível? ... não vamos ler de novo, ... parece que não está aqui, ... parece que Deus pôs só, ... para concordar com a minha palavra, ... olha lá, ... veio pois Naman com seus cavalos, ... seus cavalos, ... e parou na porta da casa de Eliseu, ... até isso, ... parou? ... ... ... meu Deus do céu, ... eu queria estar sentado aí no seu lugar, ... que palavra, ... que palavra de fé, ... quem falou que você precisa de alguém irmão? ... tem a trindade com você? Pai, Filho e Espírito? ... Ah meu filho, você está com a maioria, ... vamos mais, ... acho que vocês não estão entendendo ainda, ... o quê que tem aqui, ... verso 10, ... então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, ... vai e lava-te sete vezes no Jordão, ... até aí, ... sabe o quê que Eliseu disse para Naman quando chega? ... vai, ... lá no Rio Jordão, ... ... não é Abana e Farfar, ... ... mergulha sete vezes, ... para ser curada a lepra, ... ele foi no culto, ... na igreja, ... ele leu a Bíblia, ... e a Bíblia disse para ele, ... e o culto disse, ... e Deus disse, ... para você ser curado, ... você tem que crer Naman, ... para você ser salvo, ... você tem que crer, ... porquê? ... mergulhar sete vezes, ... ... é um ato de fé, ... foi isso que Naman ouviu, ... quando foi a casa de Eliseu, ... é isso que o pecador ouve, ... quando ele é conduzido ao Evangelho, ... a um culto, ... a igreja, ... ou a fé, ... o Evangelho diz, ... para você ser curado, ... você precisa crer, ... para você ser salvo, ... você precisa crer, ... agora vamos ver se Naman creu, ... verso 14, ... então desceu, ... e mergulhou-se no Jordão, ... sete vezes, ... conforme a Palavra do Homem de Deus, ... até aí, ... como é que o Senhor sabe que Naman creu? ... porque a fé sem obras é morta, ... mostra a tua fé sem obras, ... que eu com as minhas obras mostrarei minha fé, ... a evidência que Naman creu, ... para ser curado, ... foi que ele foi ao Jordão, ... e mergulhou sete vezes na água, ... olha o que o testemunho, ... de uma solitária menina fez, ... olha que uma menina de doze anos, ... sozinha, ... lutando contra o império sírio, ... contra um comandante de alta patente, ... conseguiu, ... conseguiu levar Naman a fé, ... conseguiu levá-lo a crer, ... e a produzir frutos de fé, ... olha o quê que aconteceu? ... sua carne se tornou, ... como a carne de uma criança, ... e ficou limpo. Ok? O que mais? Só que essa aqui não é a fé salvadora não, ... Naman não estava salvo, ... sabe o quê que a menina conseguiu fazer Cidinha? ... resolveu a crise, ... não tem mais doença em casa, ... não tem mais briga no casamento, ... a dívida está paga, ... a paz está no lar, ... mas ele não estava salvo ainda, ... mas a menina falou, ... eu vou até ele ser salvo, ... não adianta só o dinheiro, a saúde e a paz, ... vamos ver se ela conseguiu, ... vem cá, ... verso 17, ... olha o quê que Naman vai dizer para Eliseu, ... disse Naman, ... não queres, ... peço-te que é o teu servo, ... se não queres, peço-te que é o teu servo, ... seja dado levar uma carga de dois mulos, ... porque nunca mais oferecerá este teu servo Naman, ... holocausto, ... nem sacrifício a outro Deus, ... se não o Senhor, ... nisto perdoe o Senhor teu servo, ... quanto ao meu Senhor, ... entra na casa de Rimón, ... para lhe adorar, ... e ele se encosta na minha mão, ... e eu também tenha que me encurvar a Rimón, ... quando assim me prostrar na casa de Rimón, ... nisto perdoe o Senhor é o teu servo, ... Eliseu lhe disse, ... vai em paz, ... sabe o quê que Eliseu fez? ... o quê que Naman fez? Ele foi oferecer, ... sacrifício para Eliseu, ... é, ... iguarias, ... Eliseu, não, não aceito nada, ouro, prato, nada, ... então leva pelo menos, ... um pouco de alimento, ... para quê? ... para oferecer em sacrifício, ... a nenhum outro Deus, ... se não Yavé, ... porque eu servi a Rimón, ... Deus Cananeu, ... agora eu quero pedir perdão, ... pela idolatria, ... para servir só o único e verdadeiro Deus, ... Naman se arrependeu, ... a menina conseguiu a conversão de Naman, ... a menina conseguiu a salvação de Naman, ... como o Senhor sabe que ele creu para a salvação? ... tem que ter evidência que ele creu, ... fruto, ... qual que é evidência? ... quando ele abandona Rimón, ... quando ele abandona a idolatria, ... abandona o Deus Cananeu, ... e vai se curvar a um só Deus, ... Yavé, ... olha o que essa menina conseguiu fazer, ... Naman, ... salvo, ... convertido, ... extraordinário, ... todo mundo ouve falar de Naman, ... e da menina? ... Naman que é o cara? ... talvez essa hora que Naman estava lá com Eliseu, ... ela estava brincando de boneca, ... vai ser uma bonequinha bonitinha, ... igual a Miriam, ... irmã do Moisés, ... mal vocês sabem o poder que estava naquela criança, ... a fé, o testemunho, ... sozinha, ... sem mãe, ... sem pai, ... escrava numa terra pagã, ... estranha, ... meu Deus, ... mas que impacto, ... que testemunho, ... meu irmão, ... você pode também, ... não desista do teu lar, ... não desista da tua casa, ... não desista da tua esposa, ... vai nessa força, ... Deus é com você, ... pastor a crise está grande, ... eu estou sozinho, ... vai que há poder em ti para solucioná-la, ... vai que Deus é poderoso, ... pastor eles não me compreendem, ... vai sozinho, ... vai crendo, ... vai insistindo, ... vai lutando, ... vai orando, ... pastor, ... mas me plantar num lugar tão longe, ... numa cidade longe, ... com gente estranha, ... sem ninguém, ... sem nada, ... outro contexto, ... outra forma, ... outra filosofia, ... vai, ... vai, ... coisa linda, ... coisa linda, ... ... o quê que ela conseguiu? Ela creu por eles, ... ela deu testemunho, ... ela indicou o caminho da salvação, ... ela era a única que temia a Deus, ... ela tinha discernimento do pecado, ... resultado, ... a crise, ... agora as almas, ... a conversão, ... a partir de hoje eu creio no Deus de Israel, ... minha filha, ... você não é menos importante que essa escrava, ... você não é mais fraca que ela, ... você não está mais sozinha, ... ou sozinho que ela, ... se ela conseguiu, ... por que você não? ... pastor, se o senhor pudesse resumir a história dessa menina, ... então me dá uma palavra só, ... porque eu não consegui gravar muita coisa, ... como o senhor resumia toda a odisseia dessa menina, ... a história, ... duas letras, ... fé, ... fé, ... só isso, ... fé, ... fé, ... o que a fé é capaz de fazer? ... vocês não entendem, ... o que a fé é capaz de fazer? ... você acha que essa menina estudou? ... que orientação? ... que família? ... a família, ... escrava? ... fé, ... ... ... eu sei que Ele me dará vitória, ... eu sei que os meus inimigos vão cair, ... eu sei pastor, ... fé, ... fé, ... ... ... a chance que eles ainda têm? ... olha para o céu, ... olha para o céu, ... diga posso todas as coisas, ... naquele que me fortalece, ... eleve os meus olhos para os montes, ... de onde me virá o socorro, ... meu socorro vem do Senhor, ... que fez o céu e a terra, ... quem crê nisso diz amém, ... você vai fechar o olho, ... você vai pedir poder, ... força, ... fé, ... para prosseguir, ... você vai fazer essa oração agora... ... e aí